Salve rapaziada! Bom, vocês viram a notícia aí de que o Palmeiras vai tentar contratar mais três jogadores aí no meio do ano, né? Um é um atacante e, cara, de novo, a porra do nome do Tati Castelhanos pintou aí na imprensa. Palmeiras pretende pegar um volante também, porque o Jailson machucou, o Danilo foi convocado, enfim, uma série de situações aí. E um outro jogador. Então o Palmeiras pretende fazer três negociações nesse meio do ano. Eu acabei de ver a notícia aqui de que tem um volante chileno, muito bom de bola, que já está há sete anos na Europa, que está tentando a sua liberação, né? É o Charles Arangues, que jogou no Internacional. Na minha opinião, um bom volante. Ele está há sete anos já no time do Leverkusen e ele tem uma cláusula. Na verdade, ele tinha uma cláusula, né? De que o contrato dele vai só até a metade de 2023. E essa cláusula indica que no último ano de vínculo dele, que é na metade desse ano agora, 2022, ele pode sair para qualquer equipe de graça. Então, ele acabou perdendo o timing de indicar para qual equipe ele gostaria de ir. Enfim, tem uma situação burocrática rolando aí. Mas o Arangues está tentando, sim, a sua liberação para voltar para o Brasil. Ele quer voltar para o Internacional. É um time que ele gosta muito. É o time que revelou ele para o futebol europeu. E por que eu estou falando isso? Porque o Palmeiras precisa de um volante. O Palmeiras precisa contratar. Já falei do nome do Fernandinho. Para mim, seria ótimo. Para mim, seria muito bom. Mas para muitos, não serve. O volante que é capitão lá do Guardiola. Um volante que até pouco tempo atrás estava jogando a Champions League. vai ser campeão de novo da Premier, tudo indica. Mas ele não serve. É o brasileiro com mais jogos na história da Premier League. Mas ele não serve para o Palmeiras. Porque ele está velho, porque ele está ruim. Ele não aguenta a intensidade do futebol brasileiro. Ele aguenta a intensidade do futebol europeu. Mas do brasileiro ele não aguenta. Então, beleza. Já que o Fernandinho não serve, por que não tentar atravessar esse negócio aí e tentar trazer o Arangues? Sei que o jogador pretende voltar ao Inter. Ele tem esse desejo, mas o Palmeiras também tem o desejo de contar com o volante. Então, o Dudu até aos 45 segundos do tempo, ele era jogador do Corinthians. O Corinthians tinha interesse nele. Ele tinha interesse em assinar com o Corinthians. E o Palmeiras na última hora falou, tudo bem que naquela época era o Matos. Tudo bem que a diretoria era mais ligada. O nosso presidente era o Paulo Nobre. Tudo isso eu sei que influencia para caramba. Mas eu acho que parte do nosso trabalho aqui também é sugerir, é trazer ideias, é movimentar minimamente algumas situações. Porque, sei lá, é o que eu venho falando já há algum tempo. Situações de mercado tem. Jogadores tem. Só basta ter criatividade, boa vontade e realmente querer trazer jogadores, querer reforçar esse plantel. No começo dessa temporada, as desculpas foram muito cômodas. O time está fechado para o Mundial. Está tudo muito caro. Ah, não tem ninguém no mercado. Ah, não tem ninguém disponível. Ninguém à altura. Ah, não queremos errar. Então, as desculpas foram muito cômodas. Vamos ver agora, no meio do ano, se vai ter desculpa de novo ou se eles vão agir. Porque a gente está aqui trazendo uma série de nomes. Jogadores tem. Basta trabalhar. Enfim, quero saber a sua opinião. Eu sei que para muitos vão falar que o Ananis não serve, vão falar que ele é ruim. Porque todo mundo é ruim. Então, os caras também querem contratação, mas ninguém presta. Mas, enfim, deixa a sua opinião. Ainda que você ache que ele não é um bom jogador para o Palmeiras, comenta aqui. Eu acho que ele traria uma experiência de um jogador de 32 anos. Um cara com 7 anos de Europa. Acho que ajudaria bastante. Faz primeiro volante, faz meia central também. Bom de bola, habilidoso e bom na marcação. É isso. Quero saber a opinião de vocês. Um abraço. Tamo junto. E já já tem live, hein? A gente vai falar disso. E já tem live. Vamos lá.